Maria, Maria, oh Maria, estou enamorado por ti Maria Ei Maria, ei Maria Ei Maria, ei Maria MC lá no Eva Mexe Oh, tu tá tão, tão linda que esse rabetão Estou sonadão, tão, tão, tão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar abelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pilada Cana rabetão, tão no chão Tão, tão, tão no chão Cana rabetão, tão, tão Tão, tão, tão no chão Cana rabetão, tão, 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 tão No chão, cana rabetão, tão, tão Tão, 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 tão no chão Maria, Maria, ô Maria Estou namorado por ti, Maria Ô tu tá tão, tão linda que esse rabetão Tão chonadão, dão, dão, dão nesse bundão Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar a pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Cai a rabetão, tão, 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 no chão Cai a rabetão, tão, 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 no chão Cai a rabetão, tão, 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 no chão Cai a rabetão, tão, 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 no chão Ei, Maria, ei, ei, Maria O senhor Padone Maria, estou apaixonado por ti Tchau, tchau